Oi, eu sou Java Calimando, doutorjava.com.br e nesse vídeo eu vou lhe mostrar como rastrear seu veículo gastando pouco para você economizar seu dinheiro porque se você adotar as medidas de segurança com a tecnologia de rastreamento que eu apresento nessa série de vídeos você vai se precaver contra algum assalto e por falar em assalto eu vou relatar aqui dois fatos que aconteceram aqui no interior de Goiás o primeiro caso que vou relatar aconteceu numa noite de quinta-feira por volta das nove e meia da noite na cidade de Séries quando um homem de 43 anos foi assassinado por disparos de arma de fogo segundo o delegado trata-se de roubo seguido de morte porque algumas testemunhas disseram que viram o assaltante fugindo na moto da vítima infelizmente esse foi um final trágico como milhares de outros mas com essa tecnologia de rastreamento eu quero diminuir esses casos e facilitar a prisão dos bandidos porque com essa solução será possível localizar e recuperar o veículo roubado o segundo caso que vou aqui relatar aconteceu também aqui no interior de Goiás na cidade de Jaraguá o cidadão estacionou sua moto uma bisvermelha na frente do hospital municipal da cidade a 50 metros da sede da polícia militar e após 10 minutos ao sair da consulta médica ele não encontrou mais a sua moto porque havia sido roubada é por essas e outras que eu quero ajudar você a proteger seu patrimônio e até a sua família com uma tecnologia inovadora de rastreamento veicular através de um aplicativo que eu mesmo desenvolvi portanto nesse vídeo eu vou te mostrar como transformar um celular antigo num rastreador veicular e você vai ver como é simples e prático e no final eu vou lhe mostrar como instalar esse rastreador no seu carro ou na sua moto vamos lá inicialmente nós vamos instalar o aplicativo no celular você vai clicar no play story e vai buscar por java rastreamento vai aparecer aqui esse aplicativo aqui doutor java rastreamento você clica nele e em instalar ele vai pedir a confirmação das permissões está instalando o aplicativo está aqui agora você clica em abrir e ele vai pedir as informações para você se cadastrar no sistema de monitoramento essa fase é muito importante porque você precisa informar os dados de acesso vai aparecer essa mensagem obrigado por escolher nossa solução de rastreamento cadastre seu e-mail e senha para acesso ao sistema seguroveicular.com.br então aqui você vai cadastrar seu melhor e-mail vou colocar o meu você vai cadastrar uma senha vai clicar em entrar ele vai pedir essa tela de confirmação para ter certeza que você colocou o e-mail corretamente e pronto o rastreador está ativo e o monitoramento pode ser feito pelo site seguroveicular.com.br anote os dados de acesso você viu como é simples a instalação do aplicativo uma informação que é importante ele passar é que você precisa desativar algumas funcionalidades do seu celular e verificar outras como por exemplo você precisa desligar os sons do aparelho e vibração porque você vai esconder ele dentro do carro ou da moto então vamos vir aqui esse aqui é melodia então aqui nós vamos baixar verificar aqui todos os volumes estão baixos toques aqui eu coloquei já em silencioso vibrar enquanto toca desliguei desliguei todos os sons do aparelho vamos verificar aqui o acesso a rede de dados redes móveis está ativado o sistema também permite você utilizar o wi-fi e em outro vídeo eu vou lhe explicar como fazer essas configurações remotamente o próximo passo agora é entrar no sistema seguroveicular.com.br para entrar no sistema de monitoramento você vai precisar de um computador celular ou tablet com acesso na internet você vai clicar no seu navegador e colocar seguroveicular.com.br na sequência você vai inserir o nome de usuário que é o e-mail cadastrado no aplicativo a senha e vai clicar em entrar ele vai aparecer essa tela e aqui você tem todas as funcionalidades do sistema eu não vou entrar aqui em detalhes porque eu deixarei para o próximo vídeo porque se não esse vídeo ficaria muito longo nos próximos vídeos eu lhe mostrarei mais sobre essa solução vamos mostrar apenas o básico aqui eu tenho toda a minha frota de veículos aqui cadastrada vou escolher uma aqui tá como eu estou fazendo teste ele mostra que a localização onde eu estou veja mostra exatamente a localização e eu tenho outras funcionalidades eu quero lhe mostrar essa aqui o histórico ele mostra a velocidade os locais onde eu passei enfim eu quero fazer aqui uma simulação eu quero saber onde esse veículo passou no dia 28 de fevereiro de 2016 de meio dia até 3 horas da tarde para você perceber que tem como fazer todo esse monitoramento saber onde seu carro passou por onde passou se parou em algum lugar veja ele mostra que o veículo saiu daqui e está fazendo todo esse trajeto aqui detalhe alguns clientes tem usado esse nosso sistema para monitorar o cônjuge eu particularmente eu não recomendo isso e vou citar um caso um cliente nosso colocou o rastreador no carro da esposa e verificando onde a esposa foi certo dia ela resolveu ir fazer as unhas entende e acabou que o marido descobriu que ela estava com um amigo até aí tudo bem e aí o cliente liga para a nossa central de rastreamento olha esse sistema de rastreamento não está funcionando e aí nós perguntamos por que porque ele está dizendo que meu carro está no motel deu para entender né e aí você sabe o que foi que esse cliente fez eu vou lhe dizer ele decidiu ser feliz mandou tirar o rastreador do carro preferiu correr o risco de ter o carro roubado e não recuperar mas está com a esposa dele porque quem ama tem paciência enfim então eu não recomendo que se utilize esse sistema para fazer esse tipo de monitoramento porque é procurar chifra em cabeça de cavalo então se você quer ser feliz então realmente aceita a pessoa que você ama essa é a minha opinião mas se você quiser utilizar esse sistema para esse fim fica a seu critério porque eu não tenho nada a ver com isso então ele mostrou aqui todo o trajeto que o veículo fez nós estávamos em séries ele foi lá em rianápolis e voltou agora está atravessando o rio das almas a ponta do rio das almas aqui no interior de goiás são duas cidades próximas séries e rialma e agora está mostrando que voltamos para casa então ele mostra todo o trajeto aqui no mapa está vendo nós saímos de séries e fomos almoçar em rianápolis nesse dia então o próximo passo agora eu vou mostrar a você como colocar esse rastreador no seu carro ou na sua moto para instalar o rastreador no carro você vai precisar de um celular com aplicativo você vai precisar de uma tomada para carregar uma tomada dessa USB para carregar a bateria do aparelho do cabo e de dois fios para ligar na bateria do veículo para simplificar eu já trouxe aqui pronto quando você abre essa pecinha ele você tem isso aqui aí você solda os dois fios nessa pecinha e você vai ter algo assim e como funciona isso você tem o cabo encaixa aqui essa parte que você encaixa no celular e esses dois fios aqui você liga na bateria agora vamos mostrar aqui no carro veja eu coloquei na luz de teto coloquei o rastreador aqui na luz de teto veja tá aqui o celular para instalar para instalar o rastreador numa moto eu levei numa oficina mecânica e o cabo foi fixado com uma fita isolante no aparelho e na sequência envolvido num saco plástico para evitar ser molhado por água da chuva após isso o rastreador foi colocado na moto e os fios conectados na bateria da motocicleta agora eu vou lhe mostrar como solicitar a localização do rastreador por sms você vai precisar enviar o comando local sms e a senha do rastreador vamos enviar na sequência o rastreador deverá lhe enviar a localização chegou detalhe caso o seu aparelho rastreador não tenha crédito no chip você pode solicitar um sms a cobrar eu vou gravar um vídeo explicando cada funcionalidade do sistema que são inúmeros bem agora mostrou aí localização essa é uma das formas em que você pode utilizar essa solução para monitorar seu veículo e assim chegamos ao final desse vídeo minha amiga meu amigo foi um prazer muito grande incomensurável está aqui na sua presença assine o meu canal para receber as notificações sobre novos vídeos e acompanhe as novidades no meu blog doutorjava.com.br muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo se Deus assim o permitir o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.